Se às vezes você não consegue realizar um sonho, não precisa se sentir frustrado, porque você esteja certo que se você se dedicar com profundidade a este sonho, um dia esse sonho vai dar a volta e vai te tocar e vai dizer, tá lembrado de mim? Eu sou teu sonho e a tua segunda chance. Essa você não pode perder. E é tão bonito ver como esse sonho aconteceu. O tubo foi super, o bus foi maravilhoso. Lixeiro, lixeiro, lixeiro é o herói do nosso meio ambiente. Do you believe in God in general? A realidade não existe. A realidade a gente inventa. Ou de outra maneira. O sonho persegue a gente. É possível, você pode fazer isso. Por favor, faça isso agora. Os episódios mais interessantes desse processo todo da contribuição dos brasileiros para o conhecimento universal no campo da arquitetura estão em Curitiba pela mão do Jaime Ler. O Dr. Lerner, antes que eu vim aqui, estava em contato com Curitiba. Agora eu o conheço e entendo muito melhor. Jaime Lerner é, antes de mais nada, a cara de Curitiba. Porque quem fez Curitiba foi Jaime Lerner. Acima de Curitiba. Obrigado. Amém.